Um homem de 37 anos de idade, suspeito de integrar uma associação criminosa que pratica estelionatos, se você não entende o que é estelionatos, é golpe! 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 Tem gente que adora cair em golpe, né? Tem gente que pede pra cair em golpe. Você quer ver? Colocar. Televisor de 50 polegadas. Estou vendendo por 350 reais. Ai, a pessoa fica louca. Meu Deus, eu quero cair nesse golpe, eu vou cair nesse golpe. Pum! Cai no golpe. Do Pix. Deposite... Não, você tá querendo muito. Deposite 100 e ganhe mil. Ai, meu Deus! E aí ela fica doida. Eu vou ganhar mil reais, já pensou? Pum! Cai no golpe. Como você gosta de cair em golpe? Pra acreditar... Gente, nem dos maiores economistas, dos mais renomados, que estudaram nas melhores universidades, que trabalham nas bolsas de valores, não existe. Não existe aplicação tão rápida como essa. É golpe. Padre Quevedo já dizia, não existe, não existe. Para de cair nessa... Vamos lá com o Alfredo Neto pra contar pra nós aí dessa ação policial. Bom dia, Alfredo Neto. Olá, bom dia, Israel. Mais fácil do que isso, é só vender plano pra ficar rico em 24 horas. Esses golpes vêm se proliferando. Entre as lagoas, um homem foi preso por participar dessa quadrilha que agia em dois estados, inclusive em Goiás, aonde era a central telefônica do crime. Crimeense que é praticado por uma central telefônica que eles clonam os dados da vítima, liga pra vítima, começam a passar a lábia que a vítima teve o cartão clonado, a conta hackeada, e precisa de passar as informações para que aquele funcionário do banco possa cancelar uma compra ou refazer o serviço para que ele não tenha o dinheiro perdido. A vítima acaba acreditando, passa os dados pra esse funcionário, falso funcionário, que fez a ligação e de lá a quadrilha faz o limpa na conta. Transagoenses que foi preso, a polícia trabalha investigando pra ver se tem vítimas locais, mas o forte deles era agir nacionalmente. Inclusive, uma das vítimas perdeu mais de R$ 18 mil só numa tacada que os criminosos deram no golpe. O delegado Ricardo Cavanha do SIG procedeu pela prisão desse estelionatário aqui em Transagoas e conversou com a nossa equipe pra informar um pouquinho de como foi a investigação e a prisão desse suspeito. Vamos acompanhar. Essa operação Falere é uma investigação desenvolvida pela Polícia Civil do Estado de Goiás que foi deflagrada no início da manhã de hoje em quatro estados da federação. Estado de Goiás, Estado de Santa Catarina, Estado de São Paulo e no Estado de Mato Grosso do Sul. Aqui no Estado de Mato Grosso do Sul havia um mandado de prisão a ser cumprido que era desse indivíduo que é natural aqui de Três Lagoas e mora aqui em Três Lagoas. Durante essa operação foram 20 mandados de prisão, 16 mandados de busca e apreensão e cerca de 280 contacorrentes bancárias que foram bloqueadas em razão desses golpes que essa associação criminosa vinha aplicando aí, segundo apurado, na investigação desde abril, do mês de abril do ano 2022. Com esse suspeito hoje, foi preso algum material com ele? Nós tínhamos um mandado de prisão contra ele, não foi encontrado nada de lícito com ele, porém aí os valores ainda não foram divulgados até para não prejudicar as investigações, mas durante a operação foi uma somatória em dinheiro bastante valiosa que foi apreendida na data de hoje. Agora, o modo dos operantes que é novo no setor do estelionato por meio da comunicação do telefone. Sim, é um golpe que a gente tem visto, que tem aumentado a cada dia, que é aquele golpe chamado de central telefônica bancária. Os golpistas entram em contato com as vítimas, geralmente idosos, se identificam como de um banco, que a pessoa teria uma conta corrente e ali faz um alerta que teriam utilizado o cartão bancário ou teriam efetuado transferências e aí solicita dados cadastrais sobre a conta corrente. E a pessoa, acreditando ali que se trata realmente da agência em que tem a conta corrente, acaba fornecendo esses dados ou, em alguma das vezes, acaba entregando os cartões para pessoas que se identificam também como funcionários do banco, vão até a casa da pessoa e retiram os cartões de crédito ou mesmo os cartões bancários e aí faz o mau uso, o uso indevido, o uso ilícito desses cartões. Infelizmente, tem sido recorrente esses golpes praticados por esses estelionatários. Vítimas que diariamente procuram as delegacias. Entre as lagoas já houve vítimas que procurou as delegacias, seja a primeira, a segunda ou a terceira, para registrar os boletins de ocorrências por conta desse tipo de golpe e fica a orientação. Banco, liga para cobrar. Para cobrar, liga. Mas para esse tipo de serviço, dificilmente. Então, qualquer dúvida, procure a sua agência bancária. Não vai passando as informações pelo celular. Procure a agência, converse diretamente com o trabalhador. Entre dentro da agência, peça para falar com o gerente ou com algum colaborador que esteja dentro da agência. Evite conversar com qualquer pessoa do lado de fora. Por desconfiança, prefira perder um tempo, entrar na agência, conversar com esse colaborador do que perder o suado dinheiro que você tem na conta. Agora, fica para a Polícia Civil levantar o número de vítimas que esta quadrilha fez em todo o Brasil e tentar aí colocar fim. Já que esta quadrilha, 20 mandados de prisão foram cumpridos. Mas, com certeza, muito mais tem integrantes espalhados pelo Brasil afora, Israel. Legenda Adriana Zanotto